Rapaz, não ouviu falar de uma quinta, você é da pira e noiva. Noiva? Noiva de onde, moça? Pô, meu parceiro é melhor na casa do Nuponoi. Noi? Estão com os parceiros bebês, bebês de cima. Então você se mancha. Não tem que ficar atrás de monte, rapaz. Não tem que gravar isso aí? Ela! Ela! Ui, na noiva! Amigo de um gavão, seja um caminhoto. Que te apanha, bebe o ambiente inassimulado. Vi é pobre, mas rico da atitude. Tem um bifado, manho, nuponoi. Eu me brabo sem manha também. Mami, hoje já está decidido. Fique a coragem, pam, pam, papi, cunho. E o da licença, não vem firme a nossa conversa. Mata tem uma lenteza. Lembra pura que dá Fazem volta de um de quem bem. Nem ti, dinho. Por respeito, sei lá de... Banho da moda e Suzete, dinho. Suzete, noiva, bonita e boa dona. Forte, formosa, sem igual que a tempo. Suzete, noiva, bonita e boa dona. Forte, formosa, sem igual que a tempo. Esa não trabalha sem manha, papo. Graças a Deus as águas já foi bom. Tenha boi, tenhinha poupança. Visele, noiva, nhafato, capo o problema. Ui! Shidi! Vem, pili, noiva. Mas que quitar dela? Año, punoi. Etileba! Vim, pírentas, tinha três de maio. Vimря casa dia 3 de maio. Dia de festa sem igual também. Menda na Vila. Vila é guisomada. Dia Santa Santa Catarina. Aqui tem moças bonitas, rapazes, tudo basófo A mim aqui nunca francesa, gente minhosa Aqui tem banheiro, ninguém tinha simulado A minha própria mais rica de estudar Djamu biflado, manhonho punoi Eu me brabo, se manha também Mami hoje, já não está decidido Não fiz a coragem, também pode ter cunho Jura licença, não vem firma, nós conversa Mata tem moças bonitas, lembra pura Quita fase volta de onde que vem Tempo de novo, com respeito e sinceridade Vem do amor de Suzete e Dinho Susete e noiva, bonita, bonona Forte, formosa, sem igual que a terra Mossas bonitas, rapazes, tudo basófo Susete e noiva, bonita, bonita, bonita Forte, formosa, sem igual que a terra Susete e noiva, foi formosa Forte, bonita, migreja, tudo basó Susete e noiva, bonita, bonona Forte, formosa, sem igual que a terra Susete e amado, susete e grego Susete e mesmo, um pouquinho de alemão Susete e noiva, bonita, bonona Forte, formosa, sem igual que a terra Forte, formosa, sem igual que a terra